Olá, meu povo! Como é que vocês estão? Como vocês podem ver, mudei novamente de cenário. Porque tá muito frio pra gravar lá fora, e aí tive que voltar pra cá a gravar dentro do meu quarto. Então, né, me avisem se gostaram desse cenário. E nesse vídeo vocês vão finalmente saber o motivo do término do meu namoro, a distância que eu vim aqui pros Estados Unidos. Eu acho que agora, né, é um assunto mais leve do que era quando tava muito recente. Então, agora eu resolvi falar pra vocês. Não vou dar todos os detalhes, obviamente, mas vou explicar mais ou menos o porquê. Dizer o porquê que eu não... Mas eu vou explicar mais ou menos o porquê, e aí vocês vão entender o contexto todo do vídeo. O porquê que eu não viria namorando à distância novamente. Mas que isso nunca é um nunca, né? Nunca diga nunca, porque eu acho que cada namoro é um namoro. Então, vamos lá para esse vídeo, pra vocês entenderem esse meu ponto de vista. Tá, vamos lá começar dizendo que... Namorado X, vou chamar ele namorado X, é um namorado que sempre me apoiou. Desde o começo do processo, quando ele soube que eu queria fazer intercâmbio. Quando ele soube que o intercâmbio era de, no mínimo, um ano, que eu ia ficar fora. Agora, enfim, todo esse processo, passei ao pé. Ele sempre me apoiou desde o começo, ele estava me ajudando no processo. Ia para algumas das reuniões comigo, da agência, enfim. Então, não era um empecilho eu estar namorando pra vir pra cá. Claro que a gente sempre tem aquelas dúvidas, tipo, meu Deus, será que vai durar se não vai? Enfim, mas a gente sempre acredita que sim, né? E esse era o meu pensamento da época. Não, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. Vou ficar um ano, vou voltar e vai dar tudo ok. Vai dar tudo certo. E aí, vocês também vão entender o motivo de eu dizer que eu não aproveitei os meus seis meses, né? Eu acho que quem já viu alguns dos meus vídeos, já entendeu mais ou menos o porquê que eu digo isso. Mas quem tá caindo aqui de paraquedas, tá bem, né? Tipo, por que você não aproveitou seis meses do seu intercâmbio? O programa de au pair tem no mínimo um ano, né? Então, eu digo que metade do meu primeiro ano de au pair eu não aproveitei por conta do meu relacionamento e por conta do meu apego ao Brasil. Mas principalmente por conta do relacionamento. E agora eu vou explicar o porquê. Como eu queria fazer aquele relacionamento durar, aquele relacionamento dar certo, eu deixava de viver muitas das coisas que o intercâmbio tava me proporcionando. E eu não digo de ficar com outros caras, de conhecer outros caras. Eu digo de sair com as minhas amigas. Eu digo de viajar e fazer planos com as minhas amigas ou sozinha mesmo. De conhecer pessoas novas, mas não no intuito de ficar com essas pessoas. Porque eu deixava de fazer tudo isso pra ficar em casa fazendo videochamado com a pessoa, pra ficar jogando jogos, pra ficar vendo filme, pra ficar fazendo comida e jantando juntos. Então, assim, não que eu não ache que isso foi uma parte boa. Tipo, a gente tinha uma ligação muito boa. Na época, eu não me arrependi de fazer isso, porque eu gostava de fazer isso, né? Tipo, eu não ligava de ficar em casa e ficar passando meu tempo com ele. Mas que a minha visão mudou, por quê? Do mesmo jeito que a gente tava se programando pra eu fazer o intercâmbio, ele começou a se programar pra fazer o intercâmbio dele também. Pra gente fazer o intercâmbio juntos e voltar juntos na mesma época. E, né, poder seguir a vida juntos. Até aí, tava tudo ok. Só que, os seis primeiros meses de meu intercâmbio foi quando ele ainda estava no Brasil. E aí, como a vida dele tava normal, porém, sem a minha presença, que era a maior parte, né, das nossas vidas, era a presença um do outro, ele não me tinha mais, então ele fazia questão de me ligar, ele fazia questão de fazer videochamada, ele fazia questão de fazer tudo isso que a gente fazia pra manter o relacionamento saudável. Só que aí, quando ele foi pro intercâmbio dele, ele começou a ficar distante, ele começou a aproveitar o intercâmbio dele do jeito que eu deveria ter aproveitado o meu desde o começo. Não que ele esteja errado, ele tava certo de fazer isso, porque o intercâmbio dele é um intercâmbio de um ano, era um intercâmbio de um ano, de estudo, de seis meses, na verdade, de estudo, depois ele estendeu mais um pouco pra ficar lá mais um ano, mas, enfim, isso não entra no assunto. E desde o começo, desde o primeiro mês lá, ele tava aproveitando o intercâmbio dele, né, e aí ele não me ligava mais tanto, ele tava começando a ficar distante, não me mandava muita mensagem, porque não ficava tanto no celular pra ficar com os amigos, né, e curtindo lá. Mais uma vez, não que ele estivesse errado, eu que era errada, porque eu deixei totalmente de aproveitar o meu intercâmbio, os seis primeiros meses, pra ficar, né, nutrindo o relacionamento que eu queria que durasse. E aí nisso a gente foi se separando, a gente foi se distanciando, por conta disso, e aí chegou uma hora que a gente fez, por que que a gente tá junto? Só pra dizer que a gente tá junto? Porque não tá fazendo mais sentido isso, tipo, não tá se falando, né, estamos distantes comparado a antes, então só eu tô fazendo um esforço pra gente se falar, pra mandar mensagem, pra jogar, enfim. E aí a gente meio que decidiu que a gente iria terminar. E isso aconteceu em meados de, sei lá, abril, maio, né, vamos dizer assim, que a gente começou a notar que a gente tava distante, aí a gente conversava, tentava voltar ao normal, e depois ficou distante de novo. E foi levando isso, né, até que em mais ou menos junho, julho, ele tinha uma viagem marcada pra me visitar nos Estados Unidos. E a gente fez você vai vir, você não vai vir, porque a gente não sabe o que é que tá acontecendo, a gente não sabe como é que estamos, né, os dois. Mas a gente decidiu que ele viesse e a gente ia ter essa conversa pessoalmente. E aí o resumo dessa ópera aí é que a gente decidiu terminar o relacionamento. Então aí você me pergunta, ah, você acha que é possível um relacionamento à distância dar certo? Eu acho que depende muito do relacionamento. Eu acho que depende muito de tudo, sabe, de todas as circunstâncias. Essa circunstância que eu tive, que eu tava no intercâmbio e ele foi pro intercâmbio também, fez com que ele mudasse comigo o jeito que ele tava agindo antes de ir pro intercâmbio. E aí essa dinâmica que a gente tinha se desfez, né, tipo, foi embora. Mas eu também acho que se ele tivesse continuado no Brasil, talvez a gente tivesse conseguido fazer dar certo. Porém, eu não teria aproveitado tanto o meu intercâmbio como eu aproveitei depois que eu terminei o relacionamento. Então, é isso que eu digo. Eu acho que é possível fazer um relacionamento dar certo à distância. É sim possível. Vai de ajudar as pessoas, vai de confiança, vai de respeito, vai de se doar pra fazer aquele relacionamento dar certo. Porém, sabendo que você não vai aproveitar tanto o seu intercâmbio quanto você aproveitaria se você estivesse solteira. E, mais uma vez, não falando só em beijar na boca, em transar, em conhecer outros caras, conhecer americano, asiático, enfim, qualquer nacionalidade que você vai conhecer no intercâmbio. não é falando sobre isso. Claro que, se você estiver solteira, isso é um a mais, né, que você vai fazer. Mas eu falo mais sobre viagem, sobre não estar tão ligada no celular, sobre não deixar de fazer coisas pra estar em casa, falando com a pessoa. Quando você faz isso, você deixa de acrescentar experiências pra continuar numa rotina normal que você tinha no Brasil de estar com aquela pessoa. e, voltando mais uma vez, dizendo que se você quer fazer esse relacionamento dar certo, você sabe que aquela pessoa é a pessoa da sua vida, eu acho que vale a pena. Porém, tem um contraponto de que você não vai aproveitar tanto o intercâmbio quanto você deveria, digamos assim. E não é que eu, nesses seis meses, eu fiquei totalmente trancafiada e não aproveitei meu intercâmbio. Eu aproveitei sim, só que não na intensidade que eu deveria ou que eu queria e tinha imaginado pro meu intercâmbio, sabe? Então, assim, eu acho que relacionamentos, no geral, é muito complicado pra se ter a distância, mas que não é impossível, né? Depende das duas pessoas, da dinâmica das duas pessoas, mas você tem que ter a consciência de que você não vai aproveitar tanto o intercâmbio quanto você desejava ou como você pensava, porque você vai ter que meio que ficar nesse meio termo de ficar em casa pra manter essa rotina com a pessoa que você ama e aproveitar a nova rotina que você tá fazendo no intercâmbio, entendeu? Então, eu acho que é um jogo muito difícil de equilíbrio pra você conseguir fazer tudo que você quer e ainda manter o relacionamento. Então, eu acho que, querendo ou não, a balança pesa mais pra um lado ou pro outro, entendeu? No meu caso, pesou mais pro lado de que eu queria manter o relacionamento e por isso que nos seis meses eu fiquei, né, tipo, em casa a maior parte do tempo pra fazer o relacionamento dar certo. em contraponto, ele, quando foi pro intercâmbio dele, a balança que pesou, né, o lado da balança que pesou foi o de aproveitar o intercâmbio. Então, eu meio que fiquei ali deixada de lado e não deu certo porque a dinâmica do nosso relacionamento era outra, né, o costume que a gente tinha era outro e acabou que mudou muito e por isso que o relacionamento chegou a um fim. Então, assim, pra dar um resumo geral é dizer que cada relacionamento é diferente. Não se baseie no meu relacionamento pra dizer, ah, não, meu relacionamento não vai dar certo ou não vou ir pro intercâmbio. Nunca deixe de fazer algo pra você, nunca deixe de realizar o seu sonho por conta de outra pessoa. Não necessariamente que seja namorado, mas eu acho que namorado pesa mais nessa decisão de fazer intercâmbio. Mas nunca deixe de fazer por conta de mãe, por conta de irmão, por conta de pai, nunca deixe de fazer realizar seu sonho por conta de outras pessoas, principalmente namorado. Porque, assim, eu acho que como tem aquele ditado, homem é igual biscoito, vai um, vem dezoito, né? Então, assim, eu acho que se não deu certo, né, foi bom enquanto durou, mas que você pode encontrar uma pessoa melhor pra você, você pode encontrar uma pessoa que encaixe melhor com seus objetivos de vida e aí você vai se sentir muito melhor, né? Então, assim, nunca deixe de fazer seu intercâmbio por conta de macho. Esse é o ponto principal desse vindo inteiro. Sério, não deixe de jeito nenhum. Porque eu fico imaginando se eu não tivesse vindo por medo de acabar meu relacionamento. Caralho, o tanto de coisa que eu fiz nesse intercâmbio, o tanto de viagem, o tanto de coisa que eu comprei, tantas experiências que eu tive não ter vivido isso, não ter nem ideia do que eu poderia ter vivido, é muito triste, sabe? Porque o intercâmbio é uma oportunidade foda. E o ao pé, como sempre, a gente reclama pra porra, mas o ao pé dá tantas oportunidades, a gente realiza tantos sonhos sendo ao pé que vocês não têm noção. Sério, eu não consigo colocar no dedo o tanto de coisa que eu realizei que eu sonhava fazer e eu não achava que ia fazer tão cedo. Então, voltando com esse recado, não deixem de fazer intercâmbio por conta de namorado. Namorado, vem e vai. Se for pra ficar mesmo, ele vai ficar, se não for, ele vai embora. E você vai continuar aproveitando seu intercâmbio do jeito que tem que ser, que foi o que aconteceu comigo. Eu só ia ficar um ano, pra quem me conhece, desde o começo do canal, sabe que eu só ia ficar um ano e um dos motivos era isso, família e namorado, eu queria voltar por conta disso e eu tô aqui há dois anos e quatro meses, não tava querendo nem voltar pra casa mais. Entendeu? Porque, assim, a reviravolta da vida, entendeu? A reviravolta. Mas eu acho que eu resumi bem o porquê que eu acho que vir solteira é muito melhor, mas que eu também acho que se você tem um relacionamento que você quer fazer dar certo, você consegue fazer dar certo, né? Porém, tem um contra. Né? Pega aí. E aí, eu venho pedir uma coisa aqui pra vocês que é se inscrevam no canal. Eu tava vendo as estatísticas desse canal lendo que eu vos falo e muitas das pessoas que me assistem nem seguem, nem me se inscreveram aqui no canal ainda. Por quê, meus anjos? Por quê? É só clicar e não inscreva-se. E aí, pra me ajudar na divulgação, clica no curtir. Não vai mudar em nada a sua vida, vai demorar 0,000 segundos. Já clicou? Já era. Me ajuda na divulgação pra trazer mais conteúdo pra vocês, porque isso me inspira, né? Me faz ver que vocês estão gostando do conteúdo, me faz vir mais vezes aqui conversar com vocês. Então é isso. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aqui embaixo. Um beijo, fique com Deus e tchau! Tchau!